Andando na geleira, como um pinguim Cantando com o S&P Party, eu sou assim Eu queria voar, mas eu sei que não posso, que me resta nada, nada Eu queria voar, mas eu sei que não posso, que me resta nada Se encontro a porta, me divino com ela Se for de um marinho, deixo ele sozinho Gostaria de torcer no meio do mar, e poder viajar, viajar Descobrir o mundo, e viver a graça, tem que trabalhar In o marinho, e viver a graça, tem que Comme aός Filosofia Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim